Então esse exercício diz o seguinte, o complexo de cianeto com níquel tem uma geometria quadrada planar, enquanto o complexo de cloreto com níquel é tetraédrico. Então se nós lembrarmos, a geometria esperada para os complexos que apresentam quatro ligantes é uma geometria tetraédrica. Isso vale da mesma maneira quando nós temos uma molécula simples. Então considerando a teoria de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, o que nós temos na realidade? Nós temos quatro ligantes, vamos considerar uma molécula com átomo central e quatro ligantes. O que essa teoria diz? Que os átomos que estão ligados a esse átomo central, eles vão se distanciar na maior distância possível. Por quê? Porque uma ligação covalente, na realidade, ela é um par de elétrons. Então se a molécula está realizando ligação covalente ou ela tem pares de elétrons livres, esses elétrons vão se acomodar na máxima distância possível. E quando nós temos quatro ligantes, significa que nós temos uma estrutura tetraédrica, porque na realidade essa distância existente no tetraédro é a máxima distância possível. Tá legal? Isso vale também para os complexos. Só que quando nós estamos estudando um complexo, ao invés de nós considerarmos a ligação covalente, nós estamos considerando o quê? Que cada ligante ao redor do metal central se comporta como esse par de elétrons nas moléculas simples. Então se eu tenho um átomo central com quatro ligantes, esses ligantes vão se distanciar na máxima distância possível, que seria a distância de um tetraédro. Portanto, o complexo que é formado de níquel e cloro, ele está dentro da geometria esperada. Ele é um tetraédro, ok? Portanto, essa é a geometria esperada para esse complexo. Tá legal? O que que acontece, né? A primeira pergunta, ela diz exatamente o seguinte. Como que nós podemos explicar essas alterações? O que que tem de diferente? Eu tenho níquel e tenho cianeto, e na outra estrutura também tenho níquel, mas eu tenho outro ligante, que seria o íon cloreto. Então, por que que um, a geometria quadrado planar, e outra, a geometria tetraédrica? Como que nós podemos explicar isso, tá bom? E a outra pergunta é, se ao invés de níquel, o metal central fosse ferro, qual seria a geometria dos complexos, né? Então, aqui nós teríamos um complexo com ferro 2, né? Cianeto e também com cloreto. E a pergunta é, se isso geraria algumas alterações. Então, pessoal, o que que nós precisamos levar em consideração aqui? Nós precisamos fazer uma análise, tanto do metal, que está sendo, que faz parte desse complexo. Então, no caso do item A, nós estamos nos referindo ao níquel. Então, a gente precisa fazer uma análise da distribuição eletrônica, de como os elétrons do orbital D estão acomodados, ok? E nós também precisamos fazer uma análise da força do ligante. Então, esses dois pontos são pontos interessantes para que a gente possa responder esse exercício. Tá legal? Então, aqui eu já coloquei de uma maneira um pouco direta. Então, só fazendo um resumo, né? Nós temos um complexo de níquel com cianeto, que tem uma geometria quadrada planar. E nós temos um segundo complexo de níquel com cloreto, que a geometria é tetraédrica. Tá legal? E a gente precisa explicar isso. E no segundo momento, a pergunta é o seguinte. Se ao invés de níquel, nós tivéssemos os dois complexos formados por ferro, ambos combinados com cianeto e também com cloreto. Isso traria alguma mudança na geometria? Então, vamos analisar isso de uma maneira direta, né? De uma maneira simultânea, para que nós possamos interpretar melhor o exercício. Então, numa primeira situação, eu tenho níquel. E essa é, basicamente, a distribuição eletrônica do níquel. Então, o níquel, ele é um metal cuja distribuição eletrônica dele termina em 3D8. Já o ferro é um metal cuja distribuição eletrônica termina em 3D6. Ok? E aí nós temos que lembrar o quê? Porque os complexos, eles podem sofrer algumas distorções. Que é isso que a gente precisa verificar um pouquinho agora. Ok? Quando nós temos uma geometria octaédrica, o que é uma geometria octaédrica? Um átomo central com 6 ligantes. Mas vocês devem estar perguntando, né? Mas não são 4 ligantes? São 4 ligantes. Mas o que nós temos que entender? Como que se forma a geometria quadrado planar? A geometria quadrado planar, ela é derivada de uma geometria octaédrica. Tá bom? Quando nós temos, na realidade, um elemento, um metal, que apresenta essa configuração aqui, 3D8, O que que acontece? Se esse metal, ele estiver ligado com o que nós chamamos de um ligante de campo forte, Então, aqui nessa imagem, vocês podem estar observando a força desses ligantes. Então, esses que estão aqui mais à direita, são os ligantes de campo forte. E esses que estão mais aqui para cima à esquerda, são os ligantes de campo fraco. E o que que a gente pode observar? O cianeto está na região do ligante de campo forte, enquanto o cloreto está localizado em uma região de campo fraco. O que significa, basicamente, pessoal? Quando nós temos um elemento que tem essa configuração 3D8, ok? E nós temos, basicamente, 6 ligantes ao redor dele, esses ligantes, eles sofrem o que nós chamamos de uma distorção. O que que é uma distorção? Eu tenho um sistema octaédrico, e como nós temos uma repulsão muito mais acentuada, Esses ligantes que estão na extremidade, eles vão se distanciar para vencer essa força de repulsão. Lembrando que, na teoria do campo cristalino, nós temos a interação dos elétrons do metal com os elétrons do ligante. E isso é gerado, ocorre, na realidade, uma repulsão em alguns pontos da estrutura do material. Então, nas regiões do orbital D, na qual o ligante vai ter um contato direto com a estrutura, com os orbitais do metal, Nós vamos ter repulsões mais acentuadas. E isso gera uma distribuição de energia não uniforme. Então, visando uniformizar e equilibrar essa energia, o que que acontece? Alguns dos ligantes, eles vão se distanciar de modo a voltar esse equilíbrio energético com o objetivo de minimizar a repulsão entre os elétrons. Só que, se esse ligante, ele for um ligante de campo forte, o que que acontece? Esses ligantes que estão nas extremidades, eles vão se distanciar ao ponto, ok? De eles serem removidos para o infinito. E, consequentemente, o que que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter, basicamente, uma molécula, um complexo, melhor dizendo, que vai ter uma estrutura quadrado planar. Então, a geometria quadrado planar, ela não veio da combinação de quatro ligantes. Ela veio da combinação de seis ligantes, de modo que, como nós temos um ligante de campo forte, a distorção é significativa, e aí nós temos um afastamento dos ligantes que estão na extremidade desse octaedro, ok? Só que, se o ligante tiver um campo muito forte, esse afastamento vai tender ao infinito, e, consequentemente, vai resultar apenas uma geometria, uma estrutura com quatro ligantes, que vai apresentar uma geometria quadrado planar, conforme vocês podem ver, tá? Aqui no centro do material, tá legal? Dessa estrutura aqui. Então, o que que vocês podem estar observando, tá? No caso, deixa eu voltar aqui um pouquinho. No caso do níquel ligado ao cianeto, a explicação da formação do complexo de geometria quadrado planar é por conta da ocorrência dessa distorção. Então, na realidade, nós temos, basicamente, seis ligantes, e os dois ligantes da extremidade foram removidos ao infinito. Quando nós temos um ligante de campo fraco, no caso cloreto, esse fenômeno não acontece. Então, se o material apresenta uma geometria tetraédrica, significa que ele tem quatro ligantes dentro do esperado. Esse fenômeno não aconteceu. Por isso que, quando nós temos um complexo formado por níquel e cianeto, a geometria quadrado planar, porque houve essa distorção. E quando o complexo, ele é formado por níquel e cloreto, isso não acontece e a geometria está dentro do esperado. Tá legal? Se ao invés de níquel, o metal central fosse o ferro, qual seria as geometrias? O ferro, pessoal, ele apresenta uma configuração 3D6. E essa distorção não acontece com essa configuração 3D6. Isso é muito característico de elementos que apresentam a configuração 3D8 e, em alguns casos específicos, o 3D9, ligado com ligantes de campo forte. Então, se ao invés do níquel nós tivermos ferro, as duas estruturas teriam a geometria tetraédrica, que é dentro do esperado. Então, esse fenômeno não aconteceria. Então, nós só vamos ter a formação da geometria quadrado planar para complexos que têm a distribuição eletrônica na metais D8 ou D9, ligados a ligantes de campo forte. Então, é importante para a gente definir a geometria o conhecimento da distribuição eletrônica do metal e também da força do ligante. Então, a distribuição eletrônica, ela explica muita coisa em termos de propriedade, ok? Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês desse exercício.